Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Hiker Linux. Eu sou o Hiker e as extensões sempre foram uma grande peculiaridade da interface Gnome Shell. Muitos as têm como gambiarra e não gostam. Outros, como eu, não ligam. Pelo contrário, gostam das extensões pois elas são formas de me permitir otimizar algumas funções e adaptar o Gnome Shell para o seu estilo, para o seu jeito de usar. Contudo, o Gnome Shell mudou, chegou uma nova versão que é o Gnome 40. E as extensões? Será que elas continuam compatíveis? Será que todas as extensões que eu utilizava, por exemplo, vão ser úteis na nova versão do Gnome? Então eu resolvi fazer esse vídeo mostrando como será a instalação das extensões extensões do Gnome que eu já utilizo normalmente no meu dia a dia, dependendo da instalação que eu faço aí do sistema operacional, se eu tenho dois monitores ou se eu tenho um monitor só e por aí vai. Então fica aí esse vídeo mostrando as extensões e também você pode deixar aí nos comentários quais extensões que você utiliza e se essa extensão já está aí ativa funcionando plenamente no Gnome 40. Para esse vídeo eu estou utilizando o Fedora na versão 34, mas isso vai servir para qualquer sistema que você esteja utilizando com o Gnome 40. Seja o OpenSUSE Tumbleweed, seja o Manjaro ou qualquer outro sistema que já tenha o Gnome 40 incorporado. Ah, já aproveita para dar um like nesse vídeo e comenta aí, pinguim, tá? Vamos lá para essa review agora. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas extensões que vão funcionar aqui nessa nova versão do Gnome, Gnome 40, né? As extensões aqui que eu mais utilizo, eu vou estar testando para ver se elas vão funcionar funcionar numa boa. Vamos aqui então no site das extensões do Gnome aqui pelo Firefox, que é o o navegador padrão aí que tem um suporte às extensões. Ó, aqui a primeira extensão que eu já instalei é a Caffeine, que permite ali você manter a tela ligada e tem também aqui a Expresso. São duas extensões para esse fim. Então agora vamos olhar aqui a Multimonitor para ver se ela já tem aqui para o Gnome 40. Ó, pesquisando e não achei. Essa extensão, ela permite configurar o que vai aparecer no segundo monitor. Eu aqui utilizo dois monitores, ó. Não achei aqui e nem outra extensão como opção a essa extensão aqui Multimonitor. Se quando você assistir esse vídeo já tiver aparecido uma extensão versão para esse fim, será muito interessante aqui no Gnome 40. Outra extensão que eu utilizo bastante é a Sound Impute, é para você gerir aqui as opções de saída e entrada de áudio diretamente aqui no painel superior. Ela apareceu aqui, vou instalar, beleza? Instalou e pronto, ó. Tá aparecendo aqui. Bom, toda vez que eu inicio o Audacity, ele muta o microfone e aí eu não consigo ouvir nada pelo fone de ouvido. Aí eu preciso entrar lá no painel de configurações, ir lá no som e subir novamente o microfone para poder ele voltar a funcionar aqui o fone de ouvido e tudo mais. Senão eu não consigo ouvir nada pelo fone de ouvido. Então essa extensão aqui já permite que eu faça isso aqui pelo painel superior. Outra extensão agora que eu vou ver se está funcionando é essa App Indicator Indicar Status. Ela deixa os ícones na parte superior dos apps que estão em segundo plano. Deixa aqui no painel superior. então deixa eu ver aqui se ela está funcionando normalmente. Bom, ela apareceu aqui. Então se apareceu vou conseguir instalar. Pronto, vou instalar aqui. Bom, então aparentemente instalou. Então quando eu tiver um app em segundo plano vai aparecer aqui normalmente. Outra aqui que eu utilizo é a transparente top bar que deixa esse painel superior transparente, né? Fica mais bonito, pelo menos eu acho mais bonito. Tá aqui, já tá aqui a extensão. Então vou instalar também. Pronto, aqui em instalar. Beleza, deixa eu ver se está funcionando. Pronto, ficou transparente ali quando eu tirei ali a janela de maximizar. Funcionou, sem problemas. Agora, deixa eu dar uma olhada em outras extensões que eu costumo utilizar. Normalmente eu faço algumas modificações no dock. Para isso eu utilizo duas extensões. Às vezes eu uso a dash to panel e às vezes eu uso a dash to dock. São duas extensões que eu costumo utilizar. Deixa eu ver se elas já estão tendo uma opção aqui. Dash... Opa, apareceu aqui uma dash to plank. Essa extensão eu nunca usei. Quando eu coloco o dash to, não aparece nenhuma opção. E a panel também. Não está aparecendo nem a dash to dock, nem a dash to panel. Duas extensões que eu sempre utilizei muito nas versões do Gnome 3. Então não tem ainda. A opção mais próxima é essa aqui, dash to plank. Eu ainda não a testei. Depois eu vou testar para ver se ela é tão boa quanto as outras duas. Bom, esse aqui foi o vídeo mostrando as extensões que eu utilizo no Gnome Shell, se elas já estão funcionando no Gnome 40 ou não. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Dê um joinha nesse vídeo. Comenta aí se tem alguma extensão que você costuma utilizar que não está fluindo aí no Gnome. Ou se tem alguma extensão muito legal com uma função muito bacana, que ela está fluindo aí no Gnome Shell e eu não citei também. Deixa aí nos comentários, pois pode ajudar tanto a mim como a outros a conhecer essa extensão. Espero ver você aqui no próximo vídeo, que é toda segunda às 19 horas e quinta-feira às 20 horas. E se você já é inscrito aqui no canal, me apoia através do padrinho, o link segue na descrição do vídeo ou no seja membro aqui pelo canal, pois você além de ter acesso a vídeos antecipadamente aí, a conteúdos até que eu não disponho para os demais inscritos aí do canal, você acaba me apoiando também. Foi um prazer ter você aqui e até a próxima. E até a próxima.